Aí, folksão, você correu, né? Mas se você chegar amanhã e falar que ela está no seu peso e ou no meu, sai na mão com você, cara. Tá bom? Amanhã mesmo. Nós fazemos o evento aqui, dar um show. Aproveita que vai ter um cup enorme aqui, tem várias coisas bonitas. Olha aqui o Kamehau conheceu de um sacado. Segura aí, folksão, já vai aí. Não fica medo não, Kamehau. Tchau.